A polícia militar foi feita em quatro bairros de Caldas Novas. Em sete estabelecimentos comerciais fiscalizados, foram apreendidas cerca de 50 máquinas caça-níqueis. Muitos equipamentos funcionavam em bares. Por uma entrada lateral, os apostadores tinham acesso aos jogos ilegais. Todo o material apreendido foi colocado em caminhões. O comando regional sediado em Itumbiário determinou a operação caça-níqueis, que resultou na apreensão de aproximadamente 50 máquinas e 20 pessoas que estavam fazendo a prática do jogo. As pessoas detidas foram levadas para a delegacia de Caldas Novas. Nas casas e jogos clandestinos, os policiais também apreenderam dinheiro, fichas e cadernos e folhas com várias anotações sobre a atividade ilegal. Todos os equipamentos apreendidos foram identificados e vão ficar à disposição da Justiça. Ontem ainda teve apreensão de máquinas caça-níqueis em Bom Jesus, também no sul de Goiás. Doze equipamentos ilegais foram apreendidos. Ontem à noite um homem foi acessado.